Um blues eu faço pra tocar No azul desse seu olhar Eu sei que posso me afogar No azul que mora nesse mar Um blues que é a cara do meu lar Azul que cega o meu olhar Na hora de te abraçar Eu sinto a fúria desse mar Sua cabeça é difícil entender Estranha é a forma do seu proceder Quando eu te quero não consigo ter Quando eu não quero não me deixe esquecer Cada viagem que faço é um valor Cada minuto de céu é pra ter Um gosto melado do seu senhor Salgado pedaço de um amanhecer Um blues eu faço pra tocar No azul desse seu olhar Eu sei que posso me afogar No azul que mora nesse mar Um blues que é a cara do luar Azul que cega meu olhar Azul que cega meu olhar Uma viagem que faz tão calor Cada minuto de céu é pra ter Um gosto melado do seu suor Salgado pedaço do amanhecer Sua cabeça é difícil entender Estranha é a forma do seu Estranha é a forma do seu proceder Quando eu te quero não consigo ter Quando eu não quero não me deixe esquecer Cada viagem que faço é um calor Cada minuto de céu é pra ter Um gosto melado do seu suor Salgado pedaço de um amanhecer Um blues eu faço pra tocar No azul desse seu olhar Eu sei que posso me afogar No azul que mora nesse mar Um blues que é a cara do luar Azul que cega o meu olhar Na hora de te abraçar Eu sinto a fúria desse mar Eu sinto a fúria do seu Eu sinto a fúria do seu Um descanso de lá Um descanso de lá Um descanso de lá